Hello gamers de todo o universo, sejam bem-vindos a mais uma... Explosão Gamer do Pipocando Listas, itens, bombásticos E aí gente, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, sem mais delongas, ele vai falar aqui de jogos que você pode destruir tudo Cara, esse é uma das fantasias mais clássicas do videogame Quando a gente ainda jogava aqueles jogos 2D e tal A gente falava, mano, um dia eu vou chegar aqui e os jogos vão ser tão absurdos Que eu vou querer quebrar essa parede aqui, eu vou lá e quebro ela E aí vai cair, e aí vai tudo ser real E aí depois a gente descobriu que nem é essa coisa A pira, né? Na época era muito... Nossa, vai ser a liberdade infinita Aí depois a gente descobriu que a liberdade infinita nem é tão legal nos jogos Depende, depende, tem que ser bem feito Essa é a questão Não é da preguiça Vamos começar basiquinho Vamos começar com o GTA que você consegue destruir tudo Que é o Just Cause 3, lembra do Just Cause? Você jogou Just Cause? Just Cause 3 é aquele jogo que tem o cara que ele gosta Ele gosta, né? Coitado, acho que ele não gosta, né? De derrubar ditaduras E ele vai usar todo o arsenal para destruir tudo E ele tem bazookas, jato É bagulho meio missão impossível Só que, tipo, tudo Que era o sonho do GTA Porque no GTA você conseguia destruir tudo, mas não tudo É, você não derruba um prédio É, você não derruba um prédio Lá no Just Cause, mano, é tudo, mano É cara, explosões gigantescas Você pode usar um arsenal gigantesco E você fica lá com a sua paraglider, tá ligado? É, o nome do jogo é Just Cause Apenas Cause, tá ligado? Causa com tudo Causa muito E é isso Você é esse cara que sempre tá contra um governo ditatorial E vai usar um arsenal gigante de armas Você tem na casa Desde pistolitinhas Até jatos fantásticos Mas quando você fala que dá pra destruir tudo Tipo, porque o jogo, você destrói a ponte Você destrói o prédio, é isso? As missões fazem também você ir pra esse lado Ah, entendi Pra você destruir Tá passando lá um mercador de armas Que tá indo de um lugar pro outro Aí você vai lá, destrói a ponte Explode tudo Explode tudo E tudo quebra? Tudo quebra A maioria das coisas Vamos, não vou colocar tudo 100% ainda Porque o Just Cause ainda Ele tinha as limitações Ele ainda mais comportadinho É, mas assim Ele foi um dos primeiros jogos Que a galera ficou Depois do GTA Porque o GTA primeiro Trouxe esse conceito pra gente De destruir tudo E o Just Cause falou Não, vamos destruir tudo mesmo Claro que às vezes você destrói E não tem mais nada dentro, né? Tipo, é só um Sim, tudo bem Mas é legal esse negócio De você ter a liberdade De você ter essa liberdade Ou pelo menos você ter essa sensação Você não precisa Você está sendo enganado É, é Você está sempre sendo enganado Então É show de bola Just Cause é legal E é legalzinho jogar Mano Destroy All Humans Lembra Destroy All Humans Do ETzinho De Play 2 Que você era o ET Você tinha o OVNI Você entrava no OVNI E você fazia o quê? A sua missão era no básico Destruir todo mundo Ele escalava as missões Do tipo Ah, primeiro você tem que matar os carinhas Daí você vai virar um cara do militar Depois o militar vai virar um OVNI E do OVNI você, mano Você sai destruindo literalmente prédios Você pode deixar tudo vazio no mapa Então, mas era aquela coisa Que tipo A visão de cima Você passa por cima Só varrendo Varrendo tudo Você fica em cima do prédio Fazendo Dele faz uma coisa Meio Independence Day Aquele negócio Aquele negócio De luz E vai reganhar Legal demais Muito da hora E era da hora A gente pensou Um jogo de Play 2 Mas Destroy All Humans Era um jogo onde você era esse ETzinho Você ia contra os militares da Terra Que estavam querendo, né Tipo, pegar o ET Para fazer pesquisas E não sei o quê Fica a dica aí pro Bok, né Fica a dica pro Bok É mó legal E é muito bom Porque tem aquela primeira fase clássica Que todo mundo fica tipo Ah, mano Mas o jogo vai ser isso Que você vai lá e só pega umas vacas Acha que as vacas são isso Ah, é É, claro É da hora pra caralho Tá ligado Você acha que as vacas É mesmo isso Você acha que as vacas são É Você acha que as vacas são o ser mais Foda da Terra Que eles estão entendendo ainda As vacas que são os Aí pega a vaca e fala Não, acho que não Mas o da hora desse é que você É que é a escala da destruição Tá ligado Porque você não destrói pequenininho Você destrói grandes porções de cidade É, você pode destruir a cidade inteira Tipo, é legal pra caralho Algo fica branco Você limpa o mapa É muito legal, velho Eu gostava bastante de jogar E gostei porque saiu o René Que deram uns dois anos atrás E eu joguei também no Xbox Game Pass Brabo Brabo Um que não pode faltar Quando a gente fala de destruição É um que desde o Battlefield 2042 Traz destruição do cenário Que é Battlefield Battlefield E Battlefield ele teve Battlefield foi o que trouxe Esse conceito Pros jogos multiplayer Battlefield antes era isso Tipo, a galera achava que Como antes Que era mais livre Você tacava o avião Nas construções Era ridículo Exato E aí destruia tudo Esse jogo abriu a cabeça Sério Esse jogo abriu a cabeça Porque até o Battlefield 3 Ele tinha destruição Mas ele não tinha tanta Não, era menos Não chegava nem perto Não sei se não chegava nem perto Era da hora também Se explodir Se explodir os andares dos prédios Cair as paredes Sempre teve isso Mas é que eu acho que o outro Eu não sei nem se era mais ou menos Mas foi muito chocante Porque principalmente jogo multiplayer Não tinha muito isso Sim E aí o Battlefield era tipo É mano, você vai pegar esse ginho Porque o CES é tudo duro Por exemplo É lógico É todos esses jogos Halo E o bagulho era não Catucarro Enfia dentro do bagulho Enfia num muro com um C4 E vai deteriorando o mapa É, realmente esse é um jogo Que dava pra destruir tudo Era muito da hora, velho E hoje em dia o que eles falam é isso Que o Battlefield Ficou muito roteirizado As destruições, sabe? É, é mais épico Por um lado é mais cinematográfico A destruição Exatamente Mas eu acho que acaba Perdendo esse fator Tipo, mano Você vai destruindo tudo É que hoje em dia também é isso Acho que com o avanço dos gráficos E tal Você tem muita partícula na tela Quando você começa a destruir tudo Você começa a ficar muito pesado Tá ligado? Porque pra ser é mais bonito também Porque por exemplo É pra não ser uma destruição Tipo, caótica É, então Quando eu tava fazendo essa lista aqui A maioria dos jogos que eu peguei É jogo que você pode usar nuke Mas daí não tem graça Porque daí destrói tudo mesmo E aí o PC buga E aí você nunca mais nem entra no jogo Aí não tem como você ver Se destruiu tudo, tá ligado? Vamos ver essa azul Dá até medo, viu? Ai, pegou fogo, galera Ai, meu Deus Olha as bombas Meu Deus, Luiz Abado Inclusive, você falando disso Eu lembrei de um jogo poderista Era aqui que é o Worms Que também dava pra você destruir o botão Porque o Worms tinha a super banana Tinha a bomba sagrada O Holy Grail O Holy Bomb Que fazia Halleluja Tum Tá ligado? E o Worms era isso, né? O mapa é tipo um queijo suíço Ele é um mapa Igual o... Ele some todo E aí o mapa todo se destruía, tá ligado? É verdade, caralho Tudo no mapa destrutivo Nossa, pode crer, né? Muito louco Era Battlefield 2D E é lógico que a gente não pode já que a gente já falou em jogo de destruição Aquele que começou tudo em 1986 no Super Nintendo Agora é o Rampage Agora é o Rampage Steelzão, tô feliz Nossa, você podia escolher o macaco O Godzilla Os bichos de... O Godzilla é o macaco Não, o Godzilla é o lagarto, né? O King Kong é o macaco Nossa, eu buguei O cara é maluco É porque eu só lembro que tinha uma vibe absurda de Power Rangers Era isso, era meio isso Tinha uma vibe absurda de Power Rangers Porque eram os bichos gigantes destruindo a cidade Era só isso E a missão era essa Era a missão, né? Não, tipo, tinha como se jogasse com seu amigo também Não tinha isso? O Rampage é o primeiro momento Eu lembro de jogar com amigos, essa porra Eu ia na casa do meu amigo É, acho que era do Play 1, né? Mas era muito legal Porque, mano Você no meio da cidade Destruindo tudo E é só, mano, com os bichos gigantes Matando geral É difícil explicar, né? Porque hoje em dia a galera fala Meu, já enjoei em 5 minutos Porque não tinha muita coisa Não, a graça Eu acho que, se eu não me engano Eu posso até, assim, estar enganado Mas o Rampage primeiro, lá de 86 Eu falei do objetivo que era matar a cidade Mas é que, assim, o objetivo era ganhar pontos Você só ficava destruindo a cidade e ganhando pontos Que era na época que videogame era só por ponto, tá ligado? É, mas era legal, cara Tinha essa parada Era legal Você pisava nos prédios, tá ligado? E aí, destruía todo mundo As pessoas gritavam O exército não sabia o que fazer Você era só um macaco gigante matando todo mundo Ai, o exército lá E por um momento a sua vida fazia sentido, né? Muito sentido Por um momento você tinha só um único objetivo Não era assim e não É destruir ou não destruir E você destruía Tudo Porque o ser humano, ele tem muita coisa Ah, não, eu quero aquilo Mas não quero nem tanto Eu quero só se Só se não falarem pra mim Que é pra fazer Senão eu não quero mais Lógico Então o ser humano, ele fica nessa Agora, o macaco gigante, ele só quer destruir E você incorpora o macaco gigante, tá ligado? Então a sua vida faz sentido pela primeira vez Você fala Meu, eu só tenho um objetivo É pisar nas coisas E é óbvio que não pode faltar nessa lista Um jogo sobre demolição Demolição É um jogo que chama Teardownland Que é todo mundo Ah, já, eu conheço Tá ligado? E você só, mano Você derruba os bagulhos Você derruba tudo Você tem um modo sandbox E um modo carreira Pra você destruir as coisas Tipo, com uma historinha Do tipo, ah, primeiro você começa aqui Destruindo tal coisa com os caminhãozinhos Mas eu acho que a graça é um modo sandbox Que você só, mano Tem um bairro gigantesco Mas é por ponto Tem uma lógica Que você tem que seguir, não tem? No sandbox eu acho que não No sandbox você pode ir só destruindo No modo carreira sim Você tem que achar que destruir A parede certa Destruir o telhado E você tem mais uns objetivos Mas é de... É de máquina de destruição É de máquina de destruição Caminhão É, então é esse jogo mesmo É muito louco Nossa, e é um monte de bloquinho Então é legal Porque ele é um monte de bloquinho Parece que você tá jogando Um jogo do Lego Tipo, tudo destrutível Tá ligado? É muito gostoso E é um jogo, rapaziada Só de... Podia entrar até naquela nossa lista Que a gente fez de jogos tranquilos Tá ligado? É tranquilo Nossa, é só tipo, mano Porque a destruição é uma forma de construção O caos é organizado Na destruição A organização, ela nada mais é Do que uma arrumação do caos É É uma luta contra a entropia É Então, putz Esse jogo é tudo sobre isso Sobre a entropia humana Da destruição E da refação da paz Pra encontrar o equilíbrio Entre o bem e o mal É lindo o que você acabou de falar Gostou? Lindo Obrigado, velho Assina o meu livro Quem quiser, rapaziada Arrasta aqui pra cima It's beautiful E por último Não pode faltar Katamari Tá ligado? Katamari Damacy Que você é aquela bola Verdinha Que tem uma cabecinha assim Que é de Nintendo Você sai rolando pela cidade E você pega árvores E você pega carros E você pega prédios E só rola Você é só uma bola gigante De destruição E vai aumentando E vai pegando gente E pega galinhas Fazendo Eu jogava isso de mundo, mano E é só isso Eu jogava no PC Eu acho que depois em emulador Alguma coisa assim É, Katamari Damacy É clássico E é tipo assim E é só isso, mano Você só rola Quer ver? A hora que eu te mostrar a imagem Você vai lembrar que eu jogo aqui Tá ligado? Tô ligado É uma cidadezinha meio fofinha Aí você vai rolando tudo Aí você vai só juntando as coisas Aí você junta tudo Até virar, pegar a cidade inteira Aí você pega o planeta inteiro Depois você pega o universo E é só sobre Ah, a destruição Mas vai colando Não vai destruindo, né? Vai grudando Mas é que vai grudando E aí você vai passando por cima das outras coisas Vai destruindo tudo, né? Entendeu? É Porra Vai criando Todas as listas que eu vi antes Pra fazer essa aqui Davam falando que Katamari É jogo de destruição Não, é de destruição, claro Lógico É que ele é fofinho e você não pensa nisso Mas ele gruda, né? Mas é isso A mecânica é isso É, ele gruda Na hora que passa em cima Ele faz parte da bola Isso É tipo uma bola É tipo um rola-bosta É tipo rola-bosta simulator E você só rola Rola-bosta simulator É, você só rola-bosta E agora você chegou no No áxio Rola-bosta simulator Katamari-dama Que é um jogo que você consegue destruir tudo Até acabar tudo Você vai pro infinito Muito forte esse jogo Muito forte Muito forte esse jogo Muito forte E é isso, não esqueça de deixar nos comentários Qual o outro jogo que você lembra de Demolição Não vale Minecraft Porque Minecraft, porra, é mó Tudo sabe Eu tinha o Mr. Creeper Que era o meu personagem no Minecraft Que era uma série que eu fazia no YouTube Que eu entrava secreto No servidor de algum amigo Você não vai lembrar disso, né Tipo assim Eu lembro mais um amigo Aí eu pegava Era o Mr. Creeper Então eu logava no servidor Na botinha Tipo assim, só no segredo Tá ligado Aparecia lá Mr. Creeper Aparece, mas a pessoa não vê A pessoa tá lá Ah, não sei o que lá Não sei o que lá Entendeu Aí eu ia lá Mr. Creeper Um monte de TNT Explodiu o servidor inteiro Não Você colocou o TNT no meu castelo Não Não, velho Demorou pra fazer esse negócio, velho Legal Eu salvava antes E a pessoa não sabia, entendeu A pessoa tipo Ai, meu servidor Aí, o Mr. Creeper Eu entrava com áudio no Skype Que horrível, cara Eu sou o Mr. Creeper Bombava? Fazia sucesso Porra, legal Da hora demais, gente Beijo A gente se vê no próximo vídeo Valeu E é nóis Tchau Joguem games Joguem games Só não destruiu nada Não sai destruindo tudo Não, brincade